De onde surgem pessoas como Adélios? Pessoas que odeiam tanto o presidente que estariam dispostos a assassiná-lo, motivados pelo ódio, pela bile? De onde surgem essas pessoas? Pois através da doutrinação. Escuta essa história. Um grupo de alunos cria um grupo no WhatsApp e organiza uma maneira para fazer uma vaquinha, coletar dinheiro, para pagar um assassino de aluguel para assassinar o seu presidente, presidente do seu país. Universitários. Isso parece uma história de filme hollywoodiano, né? Parece um script de filme, mas não é. Isso está acontecendo aqui no Brasil, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Veja o que está acontecendo e a notícia que saiu recentemente. Urgente. Grupo de alunos do Rio Grande do Norte faz cota para contratar atirador de elite para matar Bolsonaro. Cota é a vaquinha, é juntar dinheiro de todo mundo. Isso aí é o que a educação brasileira do ensino superior está se tornando. E eu já disse várias vezes, o PSOL e o PCdoB dominam o ensino superior. Tanto é que todos os presidentes da UNE, ao longo dos últimos anos, todos foram do Partido Comunista Brasileiro. Agora, vamos mostrar, vamos deixar famosas essas pessoas, né? Que cursos eles... Opa, qual é o curso que eles fazem? Tinha que ser a História. É um dos cursos que mais está sendo aparelhado para corroer a cabeça dos universitários. O bom é que hoje nós temos ali 40% dos universitários analfabetos funcionais e dois terços não conseguem fazer cálculo básico de matemática. Mas, para tramar o assassinato, eles têm a inteligência necessária. Paulo Freire está pulando de alegria lá no inferno. Então, aqui nós temos a cotinha para contratar um atirador de elite para matar Bolsonaro. O Bruno já falou, sim, estou dentro. Aqui está o telefone do Bruno, tá? Cotinha para contratar um atirador de elite. Aí a Carla já entrou na final. Opa, vamos lá, vamos matar o Bolsonaro, né? Cotinha para contratar. A Lana também entrou. Então, nós temos aqui o Bruno, a Carla e a Lana. Não dá para mostrar o resto, porque o sprint que eu recebi foi só esse. E aí a Carla responde. Daqui a pouco, esses sprints rolando em grupos bolsonaristas. Carla, além... Você tinha que jogar na cena, porque você teve a capacidade de prever o futuro. Mas é óbvio, Carla. Quando o Brasil percebe que grupos de universitários, ao invés de estudar, estão tramando o assassinato do presidente democraticamente eleito, você pode ter certeza que isso vai sim se tornar notícia. É um absurdo o que estão fazendo com a nossa educação. Principalmente no ensino superior, ao invés de qualificar os jovens para que eles possam agregar para a sociedade, instruí-los para que eles possam ter uma profissão, crescer na vida, melhorar a qualidade de vida dos seus filhos e dos seus pais, não. Transformam esses jovens em infantaria. Infantaria descartável, idiota útil, massa de manobra. E aí essas pessoas, agora achando que estão lutando por um Brasil melhor, não veem nenhum menor problema em organizar o assassinato do presidente. O que dizer sobre isso? Imagina os pais desses jovens, que estão lá pagando o material, que estão lá pensando que os filhos vão ter um futuro bom, mas não. Eles estão lá na outra mandando assassinato. Juntando dinheiro para pagar um atirador de elite, um assassino de aluguel para assassinar o Bolsonaro. Isso é ridículo. Uma coisa dessas tinha que estar em todos os jornais, tinha que estar em toda a manchete, porque isso é ridículo. Isto se tornou um ensino superior brasileiro. Isso tem que mudar urgentemente. Agora, o telefone deles está lá, se vocês quiserem ligar, dá um oi para eles, quem sabe passar um pouco de maturidade, né? Porque é impressionante. A esquerda pega os nossos jovens, sequestram a sua identidade, os transformam em avatares que só sabem cuspir mantras esquerdistas, enchem os seus corações de ódio e ainda os convence de que eles estão fazendo uma coisa boa. Que é justificável, sim, tramar o assassinato do presidente. Pois é, pessoal. Esse é o Brasil que a gente vive. A gente tem que começar a mudar agora. E essas eleições que vão ter agora em 2020, já começamos em 2018, mas se nós não fizermos um bom trabalho agora em 2020, o trabalho de 2018 vai por terra. Beleza? Curta, se inscreve, compartilhe e torne-se membro da Brasil Paralelo também. O link está aqui na descrição, apenas 10 reais por mês, para você poder ter acesso a conteúdo exclusivo que eles produzem aos seus documentários e poder entrar no grupo do WhatsApp. Mas, mais importante, ajudar a Brasil Paralelo a continuar produzindo documentários que exorcizam a esquerda do Brasil. Um documentário da Brasil Paralelo tira um milhão de pessoas, salva um milhão de pessoas do calabouço ideológico. Aqui é o Gustavo Gaia, candidato a prefeito de Goiânia. Meu número é 27. Me apoia para a gente poder mudar essa cidade para que Goiânia possa vir a ser um farol de esperança para o resto do Brasil. Fiquem com Deus. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto